Já derramei sangue no chão, sem sair de ladainha Já fiz muito aviãozinho, passei droga na esquina Copes lá no escadrão, tô descendo pras casinhas Copes lá no escadrão, tô descendo pras casinhas Já derramei sangue no chão, sem sair de ladainha Já fiz muito aviãozinho, passei droga na esquina Copes lá no escadão, tô descendo pras casinhas Copes lá no escadão, tô descendo pras casinhas É muito fácil gravar plug, mas não ter vendido droga Tô cheio de B.O. na bolsa, no caminho pra escola A de 10 moquei no pé, sem nem tirar da sacola Passou rápido, nem viu, viatura na minha cola Dobro esquina, sobe o morro, porque eu não sou idiota Os coxa fica perdido, eu deixo todos na minha bota Hoje eu posso falar disso, já saia uma cota Não sou igual esses mano, fake que nem usa droga Não é papo de se esplanar, mano não se engana Se eu canto a minha vida...